Eu já adicionei a abordagem impossível, que me deu o contacto, temos aqui outras pessoas. Já está? Somos tão pouca gente. Não interessa, a conversa se for boa, mesmo se for duas pessoas, já tive conversas de duas pessoas que demoraram 5 horas. Eu e outra pessoa, por exemplo, não interessa. Às vezes é bom até que sejam poucas pessoas e sejam boas pessoas. Seja que alguém, uma vez que tivemos, estava só a fazer dois editantes na sua cozinha. É mais uma memória. Esta seria talvez a 7ª ou 8ª vez que estamos a fazer uma coisa destas. O que é bom é que temos gente experiente e é isso que eu quero. Normalmente são sempre as mesmas pessoas. Eu, o Kami e a Ana Justo. O resto corta-se sempre. O António vai a essa tudo. Mas... Normalmente são sempre as mesmas pessoas. Eu gostava de conhecer mais gente nova. Porque isso é que o grupo que vem a giro é a gente conhecer outras pessoas. Percebe? Aham. Ser sempre as mesmas pessoas, torna-se que é uma conversa de amigos. E não é isso que eu quero. Pelo menos, o que eu gostava não gostava. Porque há muita gente lá, só está a dar likes. Dar likes no participador. Não é isso que eu gostava. Especialmente não. Para não vender mais gente. Não me parece. Isto já parece as aulas de japoneses Walter. É verdade, tu já não vais mais as aulas de japoneses. Vou até fugir com uma Lolita. Eu estou a ouvir bem o sol tudo Eu também A malta é de sumo da área está tudo ali Não é como eu quero falar com você ou algo como o resto Eu até pensei bem à tarde terá mais pessoal porque à noite tem gente quer dormir e essas coisas todas acho que à tarde é a altura ideal mas já vi que também não é às vezes assim um canso só estou à espera que dê um pontapé de saída e é para começarmos como é que eu começo Eu acho que não é Dares o pontapé de saída é a parte mais difícil o resto vem de play Quem é que falou agora que é um novo? Foi eu Bruno Rei Ah Então me confundi Bem Nomes O seu Mario é? Sou Guilherme Guilherme Ok Bruno já sei quem é Kakashi-sensei é? É o Antonio O? É o Naruto Tony Desculpa não percebi É o Antonio Ah ok O Walter é o Walter O Guilherme O Guilherme O Kami é o Kami E o André Leitão Então estou a ver quem é É o É o Natsumaki for 20 É o que costumava ir comigo ao grupo de japonês Bruno Ah Olha e tu Conseguiste recuperar a voz já viste Entra porque é que tu já não vais ao grupo de japonês Escola E não arranjas maneiras de ir? Não Esse é quase todos os dias Há 6 e 10 Às 6 e 10 As 6 e 10 As 6 e 10 E depois Isto lá É assim É que agora dividiram o grupo Eu estou nos mais avançados E tens pessoal que está no Voltou para a lição Montu Deixaste por isso Sim Vindo de um tipo que adora lolis Vindo de um tipo que adora lolis É um bocadinho estranho, não é? Cammy, como tu podes ver, a Cata adora-me, que ela viu quem eu era, insultou-me e foi-se embora. Velho, Leiton, transforme-me nas lolis. Vamos lá então começar. Sim, o Cammy der um pé de saída. Está tudo pronto? Ok. Comecei. Ele é que está a fazer o stream. Ok, posso pôr. Espera, está a ver um stream? Deixas-me aí o... Deixas-me aí o endereço. Ok. Bruno, tu estavas a falar de Naruto ser parvo, tu havias de ler a Maggi, que é que tu apanhavas câncer. Maggi, Maggi é brutal. O Manga agora deu um deus ex-machina que já toda a gente tinha visto, quase desde o início. Aquela cena do God, não é? Não, não, foi dele se virarem. Ah, vocês sabem aquela gaja toda maléfica que estava no outro mundo? Está aqui! Bem, bem-vindos ao primeiro podcast. Espero que se repita mais vezes. Temos aqui algumas caras novas, gostaria que se apresentassem. Oi. Eu vim a dizeres o teu nome, que é para as pessoas saberem quem tu és. Sou a Bruna. Ok. Olá, eu sou o Guilherme. Eu sou o Walter. E? E sou o Lolicon do grupo. És o Eroninja. E temos, temos ali o Sr. António Baessa, que está de som direct em tudo. Se você não consegue ouvir bem, para não. Eu estou a ouvir lindamente. Eu também. E temos a presença do grande deus também, aqui que apenas será por texto, porque... Tem de ser assim. E convosco está Bruno Reis, que está muito orgulhoso, o que o grupo se tornou. Já devem saber das origens do grupo. O grupo começou por ser com base nos pilares do Animania PT. Vocês podem ler a história toda, desde o Oriente até os dias de hoje, que eu publiquei. E o que é que vamos falar aqui? O que vamos falar aqui vai ser mais ou menos do que falámos do grupo. Anime, videojogos. Mas gostaria primeiro de ouvir as vossas experiências do grupo. Por exemplo, o que é que a Bruna acha? A Bruna, acho que é a Ruki. Uma coisa que eu gostei muito, muito de os novatos. Quando entraram foi que... É pá, vamos publicar, vamos dar vida. Não entraram como naquela, vamos dar likes, likes etc. Vocês começaram a postar, vocês começaram a falar. É isso é que eu quero. É isso é que eu estou muito orgulhoso. Então, o que é que... Eu só ainda estou na fábrica de comentar. Diz? Eu só ainda estou na fábrica de comentários. Ah, mas é isso que se quer. Quer-se movimento. Porque se eu quisesse... Desculpa. E se eu quisesse gente lá apenas para... Para fazer volume... Eu não quero isso. Eu prefiro que sejam bocas pessoas. Podem ser 600. Mas vá, 200 participantes. Já me dou muito por satisfeito. Aquela trad que dá que me dá aquilo com 49 imagens. Por exemplo. Toca de encher prosuntos. Mas já vamos... Tigo alterto aqui na Bruna ainda. Ok, o que é que tu achas que este grupo difere em relação a outros? Não sei se também já estiveste em outros grupos. Ainda não tive em outros e... Gostei, tipo... No MC tu aproximaste-te de mim e disseste... Olha, queres juntar-te ao grupo. É mesmo. Mas é assim que temos de ser... Temos de ser objetivos nas coisas. Mas gosto do grupo porque... Às vezes dá umas novidades que... No mundo do anime e dos jogos... Eu ainda estou... E tu lá sozinha. Ainda... Ainda tens os... Ainda não te measte. Ainda estás a mear os pezinhos, por assim dizer. É? E pronto, é divertido conversar sobre estas coisas com outras pessoas. Porque normalmente não tem assim tanta gente para discutir as coisas novas que estão a sair. Sim, sim. Já estão a dizer que eu pareço um lector de rádio. Mas sim, é isso que eu também... Acho que o grupo deve dinamizar. Deve dinamizar também um pouco... Vocês conhecerem-se uns aos outros. Eu uso o grupo também muito... Trabalho muito no grupo pelo MC. É, tu viste. Eu usei bastante o nome do grupo. Dei-me... Dei-me uma aproximação ao público. Porque eu já estava... Já tenho... Já tenho uma personagem pré-definida. Percebes? É muito mais simples assim de representares uma coisa. Já sabes que eu vou ser esta personagem. Já sabes que eu vou encarar as formas desta maneira. Já não vou achar tão estranho que eu diga... Ok, motherfucking Jotaro está em tudo o que é de hoje. Ou por exemplo... Se fosse alguém que não me conhecesse... Se calhar achava um pouco estranho, não é? Mas pronto... Eu tinha que ser... Tinha que ser eu mesmo... Ok... Essa imagem que eu tenho trabalhado também... Não só no Reni... Mas também nos NG Lives e outras coisas assim que eu gostaria de fazer. Estou a ouvir a tua gatinha... Ai que giro... Sim, ela está... Está a pedir-me qualquer coisa... Há uma coisa que eu também... Que eu também gostava... Já que tu és treinante... E... E és a pessoa mais indicada para eu falar contigo... Muitas vezes... Tu... Tu spoilers demasiado... Tu não sentes isso? Tem... Eu? Sim... Diga... Ah... Tu... 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 Eu agora estou a tentar encobrir... Porque... Tu fez-me para arrumar o grupo... Ah... E fazer as coisas de uma maneira mais dinâmica... E grupar... Como o Walter há pouco disse... Quarenta ou cinquenta... Quarenta ou cinquenta... Imagens... De um anime... E assim as pessoas... Têm aquela coisa... Se quiserem ver... Podem ver... Assim... Não há... Não há spoiler... O que eu acho... O que eu acho... É que... As pessoas não têm muito aquele discernimento... Olha... Vou abrir... E tenho mais imagens... As pessoas não têm muito discernimento... Porque eu tinha um pouco mais de participação... Quando as... As imagens eram... Partidas uma a uma... Uma a uma... Eu noto isso... Mas pronto... Está no direito das pessoas... Eu... Quando publico coisas... Eu não estou à espera que digam... É pá... É fixe... Não sei quem... As pessoas... É que sabem... O que é que vão fazer... Já há mais de algum que parar... Antes que eu pare... Desculpa... Antes que eu passe... A outra pessoa... É... Não... Ok... Vamos passar ao... Senhor... Usu... Mario... Sim... Ok... Vou fazer-te as mesmas perguntas... Veja ela... O que é que... O que é que... O que é que... O que é que tu... O que é que tu... Neste... Primeiro ano... Não sei se me acompanhaste... Grande parte desse ano... Ora bem... Eu... Entrei neste... Este ano... No grupo... Eu... Gosto bastante do grupo... Acho que é um grupo com... Com boa gente... Foi um... Um amigo meu pessoal... Que... Que... Me introduziu este grupo... E... E... Acho que é o melhor grupo... Dos outros dois grupos... Dos outros dois grupos... Em que eu estou... Estou em três grupos... Neste... E mais dois... Eu... Eu... Eu já levei... Com... Críticas... A dizer... Que eu... Tenho um grupo... Que é muito mal... Para a... Comunidade... A Tom... Já ouvi dizer... Por alto... Que tem lá... Espias... Não vou dizer quem... Não vou apontar nomes... Que é para... Não... Quem... Quem está... Quem está a ouvir... Sabe bem... O que é que eu estou a falar... Percebes? Diz-lhe no privado... Quem é? Não... Não vou dizer... Não tenho... Não tenho... Certezas... Mas há certa gente... Está lá apenas para... Ou seja... Levam as coisas... Demasiado à letra... E nós não podemos levar as coisas... Demasiado à letra... Nem num grupo... Nem na vida... Percebes? Então... Publicam... E vão dizer... Barbaridades... Acerca de... Um grupo de pessoas... Que se querem divertir... Percebes? Sim... Aí é que está o... Aí é que... Poderá também estar o problema... Tenho aqui mais uma pessoa... Que se quer... Juntar a nós... Ok? Já está... Mais algum reparo... Antes que eu passe a outra pessoa... Que há alguma coisa a que queres ver... O que gostaste mais... O que não gostaste nada... Não gostei muito... Dos postos do... Do... Como é que ele se chama... Do... Do... Brasileiro... Porque... Eram bastantes postos... Que me gostavam a dizer ao bocado... E às vezes... Eu já... Eu já... Eu já... Agora não te estou a ouvir... Não te estou a ouvir... Eu já... Estou a ouvir... Estou a ouvir... Estou a ouvir... Estou a ouvir... Não... Mais alto... Eu já tentei falar com ele... Vezes sem conta... Ah... Mas... Parece que não aprende... Eu não quero saber... Estou a habilitar... A banir uma pessoa... Que postos... Claro... Não podes... A controlar os postos... E... Gosto deste... Gosto deste grupo... Porque foi o grupo que me pôs a ver Jojo... Sinto-me um bocado... Sinto-me um bocado... Sinto-me um bocado... Chateado... Por não ter pegado em Jojo mais cedo... Só ter pegado em Jojo agora... Eu só... Posso dizer que... Muito sinceramente... A primeira imagem... Que puseram de Jojo... Foi o... A Josefina... Por assim dizer... Por certo... E eu pensei para mim... É mesmo... Até vou ver isto... É mesmo... É mesmo... É mesmo... É mesmo... É mesmo... É mesmo... Agora vou ver isto... Ó... Começo a ver o primeiro episódio... Começo a ver... Tão cativado por uma coisa... Porque Jojo... É daquelas coisas... Que vem mesmo a calhar... Porque vês numa altura... Que... Tens mediocridade em anime... Tens o Moe... Não tens... Aquele espírito dos anos 80... Que eu... Que eu tinha... Já... Que eu queria sentir... Já há algum tempo... E também me acompanhou... Um pouco da minha vida... Enquanto crescia... E Jojo veio trazer isto... Percebes? Claro... Isto vem da pessoa... Que via Celermuna... À escondidas... Sim... Sim... Isso mesmo... Celermuna é do homem... Do Remy é que tu és... Eu também via... Do Remy... Estás a brincar... Ai... Eu via... Do Remy... E via... Cardcaptor Sakura... E eu adorava... Cardcaptor Sakura... Hashtag... Essa... Vai... Bem... Mais alguma coisa... Antes que eu passe outras pessoas... Não... Ficamos... Não... Acho que não... Acho que não... Para mim é tudo... Não tiveste no MCE... Não? Não... Não pude ir... Espero que para onde... Consigas estar... Mas vou estar no... Iberanime... Ah... Isso aí já é um pouco mais difícil... Mas pronto... Ora bem, agora vamos passar ao Sr. António Baessa que todos os posts que eu publico leve sempre um like. E perguntas porquê? Porquê é que eu levo sempre um like? Mesmo que seja um post todo medíocre? Gostava que tu me dissesses. Alguns, eu não meto em todos. Só meto em alguns. E não meto naqueles que eu acho mais engraçados. É que não pode ter tudo piada o que eu meto. É um pouco estranho. Às vezes penso, eu tenho mesmo piada? Ou ele está a ser simpático comigo? Fico mesmo naquela dúvida. Um like por pena. É, um like por pena. E então, tu que já te conheço há algum tempo, já acompanhaste a nossa jornada do Animania, não é? Sim, estou a falar. O que é que difere o nosso grupo em relação ao Animania, por exemplo? Animania, mas que ele está agora e como estava antes. Ah, é só publicidade. Pode falar num pouco mais alto, se fazes favor. Estou a dizer que como está agora e como estava antes, que aquilo é tipo um greviário da publicidade. Para lá, publicidade próximo. Exatamente, como eu o encontrei quando cheguei e o Kami e outras pessoas, é que o grupo... As pessoas num grupo, eu vou dizer isto muito sinceramente, quando estás envolvido num grupo, quando estás numa associação, quando estás envolvido num emprego, quando estás envolvido em qualquer coisa, que exista mais do que uma pessoa, tu tens, não vou dizer responsabilidades, mas tu tens de dinamizar a coisa, percebes? Sim. E as pessoas têm... Estar num grupo de book hoje em dia é estar apenas lá e dar likes. É o que me dá a entender, é isso. Percebes? Sim. E não é isso que eu quis fazer aqui no anime. Tivemos vários pilotos de várias coisas, tivemos os episódios de Sailor Moon em português, tivemos os quilates hoje do Kami, deu-me ajuda de graças para animizar tudo. Reconhece que ele faça melhor do que eu certas coisas, é normal, mas é um grupo conjunto e assim é que as coisas evoluem, percebes? Eu tentei, vou tentar também fazer mais atividades, vou tentar fazer mais concursos de desenho, acho que foi um sucesso, vou ver se consigo fazer com mais regularidade, eu sei que também vocês estão ocupados, têm as vossas vidas, é normal, dar uns períodos talvez mais longos, foi isso é que eu achei um pouco mal, por duas semanas parece que não foi sucesso. Então, Zell Gijime, tens micro? Parece que não, voltando António, tem, tem. Ah ok, e queres te apresentar já agora? Eu sou José Pereira, comecei a apostar há pouco tempo, em geral estava sempre a fazer lurk, ia pedir lolis, ok. Ah, eu já vi que as lolis é que trazem pessoal, o Walter deve adorar essa fase. Bem, voltando aqui ao António, alguma coisa queiras dizer, do que já dissemos, já sei mais ou menos o que é que pensas do grupo, já sei, publicas quando há para publicar, não és muito participativo, mas estás lá, mas alguma coisa queiras dizer, por alto, ou uma sugestão, se alguém tiver alguma, alguma sugestão, aproveito para dizer que fiz um documento onde podem expor as vossas ideias, acho que é um grupo conjunto toda a gente, mas se tiveres alguma coisa agora para dizer aqui, ou pessoal, podes dizer. Aquilo que eu gosto no grupo, principalmente, é as pessoas são mais adultas e não há aquele funboísmo. Quer dizer, tu tens, tu tens funboísmo, basta pôres de Jojo, pronto, aí tens, não é? Mas eu percebo o que é que queres dizer, não é um grupo mindless, não toda a gente não concorda, não tem que concordar com... Era isso que eu me esqueci de dizer quando fui ao bocado entrevistado, é um grupo mais terra à terra, em que se pode ter uma discussão séria sobre assuntos, enquanto que noutros grupos em que eu estou, isso é impossível, completamente impossível. Sim, tens logo o grupinho que vem logo defender e anime e não sei o que, e um grupo que gosta, por exemplo, de Fairy Tail, como é a coisa melhor do mundo, pronto, aí vejam onde é que estás metido. Não podes dizer uma coisa mínima, mal, que... Podes dizer à vontade. Não, não... Mangas PT, está, tio? Diz? Mangas PT? Não, Mangas PT é bom, Mangas PT é bom. Eu não queria estar a apontar aqui nomes que é para não fazer guerra, mas... Podes dizer mais ou menos as temáticas que este grupo se baseia, por exemplo. Eu sei qual é que é esse grupo, Cammy. Eu estou lá. Então, calou-se tudo. Não, eu estou à espera de... Da tua mensagenzinha, de sair. Ah. Não, eu não estou a escolher nada demais. Ok, estavas a dizer, não é, querias dar um reparo breve, não é? E eu, pronto, estou à espera desse reparo breve. Ah, nesse outro tipo de grupo, as pessoas são mais, digamos, infantis e não sabem ouvir outras opiniões. Então, tenho inputs de 12 anos no grupo, como é que não vão ser infantis, Bruna? Ainda não tenho experiência em ver anime, ainda não sabem ter opinião. É assim, qualquer, desculpem, qualquer coisa que tu vejas, ou jogues, ou teres de ser uma opinião formada de uma coisa, percebe? Claro. Já tivemos aqui há discussões, vou-me lembrar aqui uma, vamos lembrar um pouco, vamos voltar um pouco, agora deixa-me ver, é maio de 2013, que um certo senhor publicou uma imagem de Ryuko com o Shadow. E a coisa foi tão má, mas tão má, que há pessoas que perderam a paciência com esse senhor. Percebes? Penso que sei, sei quem é que talvez tenha sido, mas, posso estar em H. É o Shadow, como é que eu digo, é o Shadow, Shadow Force, por assim dizer, Shield Force. Se quiser chamar, pronto, e a coisa deu tão má, mas tão má. E esse tipo de coisas, quem está de fora pode achar mal do grupo, e eu também queria evitar um pouco isso, não quer dizer que tu não tenhas uma, não, não foi ironicamente, garanto não. Oh. Queria dizer que podemos ter discussões, não é? Mas discussões formadas como gente crescida. E não é insultar. Percebes? Mas ele estava a ver o futuro, ele estava a ver o ava de aquilo à aquilo no futuro. Ah, ele sabia do futuro, já vi. Também não percebeu nada. Hum, talvez não. Ora bem, tem que voltar-me para outra pessoa, eu vou voltar-me aqui para o senhor André Leitão. Ora, boa tarde. Não sei se tem microfone. Liga o microfone, Leitão. Liga o microfone, que eu sei que tu tens micro. O meu ex-colega do grupo de japonês. Seria melhor com o microfone, porque assim as pessoas podiam estar a ouvir, não é? A tua bela voz. Então, pronto, eu vou dizer o que disse às outras pessoas, tu também és um dos triantes do grupo, o que é que pensas, o que é que funciona, o que é que não funciona, mas conversas da praxe. Vai haver desfile no final? Vai haver? Desculpa. Desfile de para-se no final, é que se houver é vamos já ir embora. Não, não, não vai haver desfile. A minha gata não se calou. A tua gata está a adorar as nossas vozes. Eu estou com fones. A gata está a tentar falar com o Kami. Ela quer comunicar com o Kami por algum motivo. Mas vocês estão a ouvir. Eu estou a ouvir a gatinha. Miau. A gatinha é um nowloading, porque assim enquanto eu estou à espera que a mensagem chegue, ela está a nos... A dar tips and tricks. Não, ela é assim, tipo aquela musiquinha de elevador, nós temos musiquinha de gato. Ela está a brincar com o bebê dela. Fogo. Sim, também temos uma forma de componente de videojogos aqui. Houve um rapaz, há uns tempos, ah, vocês não têm nada de videojogos. E agora perguntei-o. Diz? O morcego. O morcego? O Vladimir. Não me lembro o nome, mas... Eu vou dizer, o que raio eu publico todos os dias do Gematsu e de Siliconeira, eu e o Walter e o CatTales para ele. Não, deve ser os videojogos, de certeza. Sim, mas estou a ver que tu não és o grande fã de anime, como nós. Contas mais de ver Shonen, um pouco de romances. Há certas partes lá que me questionam um pouco. Tipo, eu disse isso porque isto é anime favorito é dele, foi por isso que eu disse. Tu começas a te matar o moço. Sem ofensa, há uma coisa mais que queiras dizer, porque seria melhor alguém com voz, pronto, dava outro dinamismo do que temos aqui. Imaginem que está alguém a nos ouvir, coisa que eu duvido. E a apanhar com estes tempos mortos. Vejam o vídeo, seus scrubs. O camion, passa o Walter. Ok, então pronto, vou passar aqui ao Walter. As mesmas perguntas que eu fiz ao resto dos membros. O que é que tu achas? Bom, juntei-me ao grupo quase no início. Quase no início? O que é que vindo lá no coisa, aquilo dizia que tu tem que parar em nove dias de diferença. Não sei se participavas muito no início, se queres ter. Não, no início não participava. Eu acho que tu só começaste a participar quando viste-se lá nas tortulhas e olha, isto é de Aragões, ok, pronto. Descambou tudo, não é? O resto já sabemos. A famosa, a famosa, por acaso, ironicamente, quando descobriu o que eu descobriu. E se enganei-me, mas só que tipo, ah, não vou estar a corrigir, aborrece-me. Não, mas aí é que as coisas funcionam, porque a nossa comunidade, por assim dizer, nós os quatro, eu, a Ayana Justo e o Kami. Foi como a brincadeira do Boku não choca picos. Ai, choca picos. Sim, Boku não choca picos. Eu ainda estou a pensar a fazer uma review disso. Não faças. A tua sanidade é tão importante. Ah, mas eu já tenho pouca, se perder o resto não faz mal. O Kami concorda. O Deus está a te ordenar, então tens que fazer. Bem, então, desde que tu estás no grupo, por assim dizer, o que é que marcou mais? O que é que eu posso dizer? Encontra pessoas que sabiam quase, gostavam tanto, quase ou mais do que eu, gostavam de Animes. Isso é muito importante, sim. Encontra-as um grupo que te sintas bem, te sintas integrado. Ele quer fazer uma coisa chamada review de Boku não pico. Ou Boku não choca pico. Mas vou fazer crossover com o Kami. Vai ser um Killa Joy X Cross. X Hero. Walter, tu face off, tu feint palms, ou uma coisa assim. Vai ser uma coisa assim. Parece o nome do... Parece o nome do... Do nome do... Do um special attack. Do um... Não, parece o nome de um... Marvel vs. Cap'num qualquer. Aliás, é uma cópia esfarrapada disso. Exato, é o Kami a destruir Boku não pico e eu a defender. Vai ser giro, vai. Vai ser giro. Vai ser no mínimo exclusivo. O que é que eu estava a te dizer? O que é que... O que é que... Bom. Além disso, é alguma coisa... Eu comecei mais a participar no grupo quando escrevi... Quando fiz aquela reviewzinha. De qual? Daquilo àquilo. Não, de Katawa Sojo, na altura. Ah, sei, sei. Foi assim, tipo um test drive para ver se a coisa pegava, não é? É, para ver se quantas pedras já que a levava? Eu levaste algumas. Ah, mas e se... Pois, levei umas quantas da Kat no início? Ah, essa da Kat, essa é muito giro. Quando eu estava no Animania PT, já contei esta história a vezes sem conta, mas... A Bruna, por exemplo, não conhece o Kami, acho que também não. Quando eu estava no Animania PT, eu... Pronto, eu gosto de brincar com as coisas. E então, espete-se, posso sofrer com o que mais faram. E então ela veio ter comigo, conversa privada. E a minha amizade com ela ficou por um fio. Por assim dizer. Olha, eu desliguei a chamada sem querer. Mas já voltaste. Ficou por um fio. E não só eu consegui aproximar-me mais dela, como estou agora. Nós somos bons amigos. E ela também achou o verdadeiro espírito do grupo. Percebe? Faz um resumo da história. É que eu só voltei na história e estava a história quase a acabar. Pronto, eu faço o resumo. Eu publico... Enquanto eu estava no Animania, eu publiquei mil e uma coisas de Free. Ela lavou aquilo muito à peito. Depois veio comigo, mesmo em conversa privada. A minha amizade com ela ficou por um fio. Por assim dizer, mesmo. Depois eu falei com ela mais pessoalmente. E expus o que é que o grupo... O que é que nós defendíamos. Nós estamos aqui para nos divertirmos. Já chega a nossa vida. Eu quis criar uma coisa... Uma espécie de uma realidade alternativa. Uma lounge grande que nós pudéssemos falar à vontade. E que fosse divertido. Porque... Hoje em dia, tu... Para seres um bom humorista ou seres divertido, tu tens de cultura. Não só... Diz? Eu agora vou fazer uma piada. Quando a Cato houver esta piada, vai-me matar. Ela não tem muito peito para onde levar. É pá, não digas isso. É sério. Eu acho que não é a Cato que vai matar. É a Kato que vai matar. Já se vai artesado. Ah, mas ainda vou levar uma granada de presente. Quadradas, vais lá para quadradas. Pronto. Já disseste mais ou menos tudo. Assim por alto o que é para dizer, não é? É. Oh, vá. O que tu não gostaste nada. Temos sempre... Temos sempre... Sim, a Bruna não apanhou. É normal. Temos sempre episódios. Eu também tenho episódios que não gostei. Posso dizer alguns. Se quiserem, no final. Mas... Algum episódio que tu não tivesse estado. O administrador não gostava. Não, estou a brincar. O administrador é péssimo. Exato. Sou o pior administrador de sempre. Não, é não... É assim, a maior parte dos episódios mais... Mais ruins que já aconteceram, é que quase nunca estou envolvido. Ou então, quando estou, tento logo... Também tento... Dispressar logo a atenção. Sim. Eu, imediatamente, tudo bom ou mal que seja dito no grupo, é da minha responsabilidade. Daí que eu tenho que estar sempre lá presente. Já houve algumas situações, mas pronto. Sim, conseguiu, não sou de resolver. Eu faço mais comunicados que o presidente do Sporting. Eu sei, já me disseram. Mas pronto. Opa, o que é que foi? É dinheiro. Mas pronto. Mais alguma coisa que queres ensinar para eu passar a outra pessoa? Não, não, podes passar. Então, vou passar aqui... Zelk e Hime. Hime, Hime, Hime. Sim. As mesmas coisas, eu digo. O que é que tu achas? É sim, segundo o Facebook, eu estou no grupo há 11 meses. Estou acionado por ti. Não faço ideia. Mas sempre dei lurk, levezinho. Andar a ver o que é que o pessoal puxava. Porque eu, no entanto, também estava no Animania, e no MangapT, whatever. Mas agora já não sigo nenhum. E agora, como é que está o Animania PT, é que eu não tenho coragem para levar os pés. Também não vou lá há muito tempo. A última vez que lá estive, estava um grupinho fixo de Skype, e o resto se aparecesse lá. Era para levar flan. Eu recebi ameaças... Não vou dizer de morte. Isso é demasiado pesado, mas recebi ameaças, e sim, vou a sair do grupo. Meu, para com as hashtags, pá! Obrigado, Leitão. Isto é o preço certo agora, ou o quê? Temos sonzinhos agora, é? Uau! Pelos vistos. Já vi que tenho que fazer... É um espetáculo, com toda a gente. Mais alguma coisa que queiras dizer? De resto, não. Comecei a postar há pouco tempo, mais porque sou amigo de uma pessoa que costuma estar a postar, e do vosso meu cluzinho, da Ana Justo. Sim. Mais por causa dos videojogos. Portanto, o outro drama que estava sobre as consoles, os computadores. Sim, sim. Temos sempre aquela... Temos sempre... Dois grupos. O que defende as consoles, e o que defende os PCs. Não sei se já viste isso. Não há... É o Master Race e o Master Race. Pronto. Os outros são consoles faggates. Não somos todos pisantes. Eles dizem. Fazem beta testos aos jogos. Há alguma coisa que gostarás de ver modificada no grupo? Não. Mais lolis. Para lolis. Por isso. Isso tens de dizer. Isso, eu e o Axe Letra, a gente logo tratamos disso. Sim, vocês são os líderes em lolis. Mas... Eu tenho que ter atenção, tá bom? Só isso é que eu vos peço. Então, agora vou passar aqui... Eu tenho que fazer venas aqui ao grande deus, que eu acho que ele ainda é maior do que eu, ao Kami. Gostava de ouvir a tua voz, mas não posso ouvir. Que piada ruim. A mesma coisa, diga-te. Se tu acompanhaste... Pronto, acompanhaste... Se acompanhaste uma vida toda, desde que eu estou nestes grupos... Ou... Qual foi a coisa que... Que tu mais gostaste, o episódio que tu mais gostaste. Até podes ir para a Animania, e repitei... Se posso abrir uma extensão. A sério! Quais estes silly dramas com o cheerleader? Então, tu deves ter adorado o Iskoto, quando ele começou a shippar-nos lá todos. Essa foi... Essa foi das coisas que eu mais fiquei... Na memória do meu tempo lá no Animania. Foi um rapaz que... Isto era uma coisa gira. Tu tens o hashtag, não é? E o hashtag leva-te... Para tal sítio. Automaticamente, não é? Ele não precisava de hashtag para falar de Blitz. Tu falavas de Blitz, ele estava lá. Era garantido. Era uma coisa incrível. Qualquer coisa de Blitz, ele está lá. É o Iskoto. Quem está dentro de Blitz, conhece-o de certeza. Pronto. E deve ser Blitz, é o líder. Blitz é tão bom que até é cancelado. O que é que te motiva a participar no grupo mais? Eu sei que tu participas tanto ou mais do que eu. O que é que te motiva mais? Não, não creio, não creio. Porque cada vez que tu fazes um posto, tu tens pelo menos 40. Ah, apostas que é fã de postado no Animania? Ah, sim. Já agora, quero saber como é que vem o nome o Animania? Isto é um truque adiante de duas coisas. O É é divertido, é brasileirado. E eu tentei também fazer Animania, de animo, mas ser é de tecnológico, por assim dizer. Então tentei fazer as duas, as duas junções da palavra. E acho que até fico um giro. E porque também sai coisas fofas e interessantes que às vezes postam sim. E outra coisa, se não fôssemos nós, tu não vias certo tipo de séries. É mesmo. Há uma coisa que gostarias de ver modificada, já que tu também tens tanto peso como eu, praticamente. Eu considero-te no braço direito, por assim dizer. Está tudo bem. Sim, eu também. Mas há uma coisa, diz? Ah, eu quero ver um quilo adjoito de Imagoto. Sim. É assim, eu considero-te mais um braço direito. Eu acho que tu tens mais skills do que eu. Consegues, talvez, cativar mais as pessoas, e essas coisas. eu tento dar sempre o meu melhor em tudo o que faço. eu sinto que tu tens mais esse espírito. Tu tens, sim, cativas. As pessoas, há uma coisa muito gira. As pessoas já adentram-te, mas depois adoram-te. Eu não sei como tu fazes. Não sei se é pelos gatos, talvez pelo teu carisma. Tu veste hoje, ou tu sabes que é que eu falo como carisma. Motherfucking do carisma aqui. És o deal, por assim dizer. Bruno, ele é Deus. Se ninguém gostar dele, ele mata-os. É pá, sério. É tão simples quanto isso. Tem tudo de carisma. É verdade. Bem, agora faço a pergunta a todos. Tem mais alguma coisa, algum reparo, alguma coisa ficou por dizer, que é para passarmos à próxima fase das nossas conversinhas. Não, penso que tudo, tudo o que a gente tinha para falar sobre o grupo, já falamos, em geral. Acho que sim, gostava mais participação, mas depois também vão, poder dizer de sua justiça. Digo, eu digo que o grupo tem bom ambiente. Já me disseram bem, e já me disseram mal. Mas é daquela. Eu não consigo alegrar a toda a gente. Eu tiro. Mas eu não consigo. Alegrar a gregos e troianos, ninguém consegue. Não consigo, a sério. Todos tentamos dar o nosso melhor. Eu vou falar, agora um pouco, de mim, se quiserem saber. O que eu gosto mais do grupo, é a vossa entreajuda. Ver se vocês participam no grupo, dá uma grande alegria, porque, eu pensei que isto nem durasse um ano. E visto que chegou um ano, vi que eu consegui dar uma ajuda ao MCE, vi que eu também consigo dinamizar um pouco as coisas. Transcender um pouco o que é um grupo, passar um pouco cá para fora, tentar trazer a revista que, infelizmente, não consegui. Mas, dentro do contexto que eu disse, que a revista somos todos nós, o banner é a capa da revista, por assim dizer. Eu acho que é bastante fitting. Já me disseram, vamos fazer mais capas. Eu vou tentar, mas eu não tenho skills para isso. As ideias são minhas, é verdade, mas os skills não são meus. Eu vou começar a trabalhar no Photoshop. Diz? Eu agora, por acaso, no meu curso, vou começar a trabalhar com Photoshop. Olha, se quiseres praticar, ou alguém que nos está a ver, se quiser tentar fazer uma capa, por acaso, até era um concurso de se fazer. Já pensei, também, gente, fazer uma capa em Photoshop. Até pode ser em peito. Leitão, as skills no peito, é para o graça. Poderá haver o prémio muito serious, poderá haver o prémio a brincar, tipo, cosplay, com os pobres, para dar gente se divertir. E é isso, é por isso, é por isso, é por isso, é por isso, nós estamos lá, cada dia eu publico as coisas, perco o meu tempo a publicar coisas, perco o meu tempo, a parar anime, vezes sem conta, vocês não imaginam. Já fizeram pergunta, Bruno, quantas vezes tu paras um anime para tirar fotos? Eu vou dizer umas 50. A sério. Mas, tipo, primeira vez o episódio e depois é que faz fazer os prints. Uma coisa que é muito gira, eu estou a ver um episódio e as coisas estão a fluir. Por exemplo, eu vi o Terraformer, se quiser vamos falar, e não vou ser anime, nunca vou falar. E eu vejo um homem a lutar com um urso e eu, meu, isto é Tekken. É isso, as coisas fluem na cabeça. O que eu não gosto do grupo é os dramas que muita gente faz, que trazem uns dramas para o grupo. Nunca reparei nenhum drama. Trazem dramas para o grupo. Eu vou tentar anunciar o nome, vou anunciar aqui o nome, vou anunciar aqui o senhor Henrique Vasconcelos com uma linguagem um pouco pesada para certas pessoas. Por exemplo, dar a dizer... Sim, mas eu tinha que dizer isto. sim, é verdade. Ele pensa, como é que é dizer? Não é bem pensa, ele... Ele tem que moderar um pouco a linguagem, percebes? E há certas pessoas que vêm a dizer e ele tem uma linguagem muito pesada, um grupo de anime. Percebes? E estar a dizer foda-se e caralho e outras coisas assim. Uma coisa é tu dizeres isso vezes sem... Uma coisa é tu dizeres isso uma vez ou outra. além de perder a piada torna-se cansativo, percebes? É a mesma coisa que vamos... Posso falar de Fred e dele. Por exemplo, a Lucy sempre nua deixa de ser novidade. E... E eles para lá acham que aquilo é comédia de experience. Eu tenho uma... Eu tenho uma teoria sobre isso, Bruno. Sim. É porque a Lucy tem um rapo de fada. Ah, não é isto. Você diz aí, shots fired, shots fired. Não. Tu não percebes nada. Sim, sim. Infelizmente, temos essas discussões e eu... Não faço apelo. A sério. Se querem ter discussões, usem as vossas conversas privadas, usem até o vosso moral, mas nunca um grupo. Exato. É isso é que eu quero. E é isso. Vamos tentar trabalhar este ano. Vou tentar também dinamizar mais o grupo. Com algumas coisas que eu já tenho em mente, algumas coisas que eu vos disse. Eu já estou a ver que o podcast tem algum... Tem algumas pessoas interessadas. Poderá haver mais gente interessada. Por isso, vou fechar esta parte agora com um grande obrigado a todos por fazerem um anime o que realmente é e o que eu idealizava ser. Pronto, podes pôr palmas se quiseres, se tiveres. o que eu tenho em mente falarmos vai ser sobre outro pilar do anime que são os videojogos. Que é um pouco, por vezes, relegado lá para o segundo plano. O que é que vocês acharam das três principais convenções de videojogos deste ano? Falámos de E3, The Gamescon e o último do Tokyo Game Show. Agora podem falar toda a gente. Quem tiver alguma coisa para dizer, pode dizer. O Tokyo Game Show foi o único que postou. O E3 foi... O que eu achei da E3 melhor e é estranho eu dizer isto foi mesmo a Nintendo. trouxe as ideias melhores. Sem dúvida comparado a estas duas. Tokyo Games foi o único que eu não vi. Diz? Tokyo Games foi o único que eu não vi nem sequer li nada sobre o Tokyo Games. Vamos falar... Para mim foi a melhor. Mas já lá vamos. Vamos primeiro focar-nos na E3. Para mim a E3 começou com uma coisa muito boa. Ora 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 madame 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 pá excelente. Numa altura que Jojo veio... Veio... É um anime antigo mas conhecido eles fizeram uma parodia disso. Acho que foi... Fanboy. Ah pois foi já me recorda. Tínhamos que esquecido disso completamente. A sério foi... Isto vai ser... Podes partilhar o ecrã à vontade. Eu não é um fanboy de Jojo. Nós somos todos no grupo mas pelo menos os pilares do grupo acho que são todos. Nani? Nani, sere? Nani, sere? Ah, é trejo. Aquela foi aquela gaja de dúvidas. O que é que queres dizer com isso para mim? Foi o melhor ou o pior? Ah, se mais esperou-se. Pronto. Está explicando. Foi a primeira coisa que nos apareceu na stream da Nintendo porque eles não tiveram presentes como toda a gente sabe e eu até acho cada vez mais não é preciso estarem presentes a Nintendo já aprovou-nos não é preciso tanta pompa e circunstância para homens de gravata virem mostrar trailers e não mostarem gameplay que foi das coisas que eu mais detestei nesta E3 mostraram apenas trailers e o gameplay ficou por causa e o que se quer nem vir aos jogos é jogar nem ver filmes. É isso é que eu acho. Hashtag Metal Gear Solid. Não, não porque Metal Gear Solid é uma experiência muito cinematográfica e além disso eles mostraram-nos algumas das mecânicas que tu podes mostrar no jogo. Tu só tiveste mais gameplay foi no Tokyo Game Show. Silent Hills o PT estava engraçado. Isso é no... isso vai ser no Game Show. Ah não. Foi depois. Ainda estamos na E3. Na E3 a Microsoft o que mostrou o que mais fascinou foi o Scalebound mas apenas foi uma coisa de 20 segundos. Mais um posto brasileiro. Eu tenho que ter uma conversa séria com esse tipo pá. Sinceramente. Você deu-te uma sala com ele. eu tenho que comunicar aqui com você você tem que vir aqui falar comigo pelo Skype deve ser assim que eu acho pelo Skype eu vou tirar a sua zoeira. Os cavaleiros da zoeira. Alguns tem piada outros não mas o que eu sinto é que ele está um pouco aquém do grupo do que se pede. Porque nós não temos uma grande comunidade brasileira lá são ele mais dois e os outros dois estão-se a borrifar para os postos dele. Alguns tem piada outros nem por isso. Mas ele postou umas coisas engraçadas postou umas coisas como toda a gente eu também tenho noção que às vezes sou um pouco que chato no posto é normal mas eu tento balancear um pouco as coisas ele é em contramete em contramete em contramete não é bem assim. Mas ele postou umas coisas engraçadas na altura do Gonagay do Devilman Mas são coisas que a malta mais se relaciona agora coisas de 1979 que nem era nascido. E é que está. Espero tu haver a Fate Zero quer ver ele ter a coragem de dizer que aquilo é mau. Mas estamos a distanciar-nos um pouco da conversa desculpe-me lá. Mais da E3 eu já disse mais ou menos de Microsoft o que é que eu achei. Achei que estão a dar mais ênfase aos jogos o que é bom estão a deixar o TV de lado e curiosamente a Sony está a buscar o TV de um lado deles. Isso é que foi giro. Foi um reverse. A Sony focou-se nos serviços e a Microsoft nos jogos. Não quer dizer que os jogos fossem bons, não é? Atenção. Kinect. a Sony focou-se não é? Não estou a apostar muito no Kinect que até tem uma versão da Xbox One já sem o Kinect. Pois terem prometido que não iam fazer isso. Escuta, eu também posso prometer uma data de coisa. Olha, não vou mais nos políticos hoje. Hoje é o dia de votar não me apanham lá. Só dizer mentiras. Hoje era dia de votar? É sério? É. Bom, já vem. Não, é... É sério? Obrigado por esta banda de sonora. De... De Microsoft. Alguém tem mais alguma coisa a apontar? Eu já disse Quantum Break e... 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 aquilo que há pouco disse e agora esqueci o meu nome. Como? Como? Desculpa. O Scalebound. Scalebound, sim. Desculpa. Era isso. Mais há uma gente aí. Tem há uma... Sunset Overdrive. Também me parecia engraçado. O Sunset Overdrive porque eu risco de ser muito repetitivo. Não é nada. O Sunset Overdrive é sempre fixe. É como o Atatado do Kenshiro. Ah! Agora tu pegaste num assunto muito, muito giro. A exclusividade do Tomb Raider. Mas deixa eu te diga que vai ser temporária. E ainda vamos ver Tomb Raider como foi Resident Evil 4 que eu bem me lembro de Resident Evil 4 vai ser só para GameCube então acho que saiu até porque já para telemóvel. É, já saiu para EOS. Sim. Então vocês veem do que é que um exclusivo é hoje em dia. É um nome. É um tempo. Ai, Bayonetta 2. Podes ter a certeza que vai sair numa Sony ou numa Xbox One com mais features. ou GTA 5 também. É que hoje em dia o exclusivo já não é como antigamente. Já não compensa alguém estar-te a pagar. O que compensa é alistrar fanbase. Alistrar vendas. Percebes? não sei, não sei, Cammy. Não sei. Eu gosto de pensar que não mas até mesmo porque a Nintendo foi a única que fundou o projeto e as outras deram um pontapé no cu por assim dizer. Não está a ter as vendas que se esperava mas também não chegou ainda aos outros territórios. Só está ainda à venda no território japonês. sim, Halo também não vai sair da Xbox muito dificilmente. O máximo poderá é para PC e PC e Xbox mais ou menos a mesma coisa de um certo sentido. onde é que fazíamos aqui na Xbox One ok, o remake de Halo sim, Halo é quer 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 não quer se goste quer não se goste movimenta sempre consolas é um facto não sei se são da mesma opinião do que eu que eu acalou-se tudo agora ok como é Microsoft ninguém se pronuncia não sei se que é bom só vimos 20 segundos o que eu vi foi um don't emit dinosaurs e por altos sim foi esta foi estes pontos altos da Microsoft ainda ainda não vamos a esses termos ainda estamos Sabe o que é que eu quero que a Microsoft faça? Age of Empires 4 Nunca mais fizeram Age of Empires Depois terem feito Age of Empires Free para a Steam, devido que vais a Age of Empires 4 A mesma coisa é que não vais ter um... Como é que é o nome daquela treta que a Microsoft agora comprou um Minecraft? Minecraft sim, não vais ver um Minecraft tão cedo fora das outras plataformas que comprou a licença Ou melhor, quem o inventou? E é o mesmo que praticamente dá licença Se não faz uma coisa faz um sucessor espiritual como foi o Mighty Number Nine que faz a Mega Man É assim, event faz Mas pronto, Microsoft também... Eu acho a consola muito interessante, tem umas coisas muito interessantes que nenhuma consola tem Por exemplo, vou dizer uma coisa que hoje e que ninguém falou Nós estamos a jogar um jogo e imagina-se A corrente, puf, cai Não temos eletricidade O que é que acontece? Não gravámos, não é? Ficou tudo em águas de bacalhau Não, com o Microsoft não é assim Se vocês voltarem a ligar a consola, ela volta imediatamente onde vocês estavam Ninguém ainda falou disto, pois não? Não, acho que não Eu acho que é uma coisa muito interessante O mal da Microsoft em relação à sua consola é que é DDR3 a RAM e a RAM da PS4 é GDD Sim Daí que... Aí vai uma grande diferença E também o sistema particular tem que estar partilhado com o Kinect Aquelas coisas todas e com a TV E então... Comete menos capacidade para jogos Mas... Graficamente não deve nada a uma PS4 Perdeu foi muitas vendas com ela lançado a Xbox num país Depois de lançar no outro e só em setembro é que chegou Cá a Portugal por exemplo Sim, também acho Agora vai ser lançado na China Eu percebo porque Mas foi um... Foi um desperdício de vendas Quem não pôde comprar a Xbox foi para a PS4 Não, é assim... O mal também da Xbox One a meu ver Também foi a publicidade muito no início Ninguém vai esquecer Ninguém... Ninguém vai esquecer Pode ser a certeza Eu acho que nesta geração vamos voltar aos tempos de PS2 Sem que a PS2 reinava suprema Melhor que a Sony Reinava suprema No mercado de videojogos Não claro que Destoando o PC Cada dia Surpreendo mais Não vai ser uma vitória tão grande como a PS2 teve na geração dela Porque ela conseguiu praticamente esconder a GameCube e a Xbox Mas... Perto... Pelo menos a nível de vendas Eu acho que sim Vamos ter um 2015 muito A minha carteira vai sofrer tanto com esse 2015 Mas... Vamos ter um 2015 muito... Muito, muito forte em termos de vendas para PS4 Vocês vão... Se a Microsoft quer fazer alguma coisa Tem que ser a stand Se não... Vai ser outra Triumcast Podem ter a certeza Vai ser muito... Vai ser muito difícil Sinceramente já não a salva mas... Vamos ver o que é que sai dali Com o Halo pode ser Mas vocês estão-se a esquecer de uma coisa neste panorama Vocês estão-se a esquecer da Wii U Que eu for tempo de avisar Ver de sem conta Nas tertúlias Que eu apresento Quer ver se é uma console aqui e ele tem algum respeito Destiny... Sim... É mesmo o Wii U's Time to Shine Agora é que vai ser mesmo Vai ser... Vão ter muitas vendas agora com Smash Brothers Com Bayonetta Como estão a ter... O Wild Warriors Eu acho que agora vai ser o... Vai ser agora o tempo da Wii U E uma coisa que a Nintendo devia fazer Imediatamente é um Price Cut Por tá Ao mesmo preço que uma consola muito... Muito superior Eu acho que seria... O tempo ideal de fazer agora um Price Cut Era mesmo agora a altura de Natal Mesmo Pimba Acentava Com o Smash Brothers ou um Bundle Não me admirava Ver um agora para o pé de Natal Eu acho que... Devia fazer um Price Cut imediatamente Anunciar já Porque uma coisa é assim... Tu quando... Tu quando fazes marketing Tu primeiro tens de fazer a cabeça da pessoa Percebes? Há muita gente à espera de comprar uma Wii U Pelo... Pelo Smash Brothers Pela Bayonetta Percebes? Por esses jogos agora Realmente vão valer a pena E um Price Cut era um incentivo a mais Ou um Price Cut e melhor um Bundle Porque se oferecerem um jogo digital Eles não perdem nada Entre estas E seria uma mais valia para eles movimentarem consolas Exato, só que a Nintendo é um pouco contra os Price Cut Sim, a Nintendo é muito contra isso Outra coisa... Hummm... Que deviam fazer É um Game Pad muito mais pequeno Vocês não tem a noção que é jogar naquilo Alguém daqui já jogou Wii U? Daqui por dentro Já O que é que tu achas do Game Pad? Eu acho... Aquilo desconfortável pelo peso Mas... Também não consigo imaginar aquilo mais pequeno Não é um ecrãzinho mais pequeno Também não é preciso ser maior E os botões um pouco mais próximos Os analógicos estão muito mal idealizados Estão assim... Um analógico ou deve ficar ao mesmo nível Ou deve ficar perto Os analógicos estão distantes um do outro Estamos em 2014 E eu continuo achando que a Nintendo não sabe usar analógicos Mas... Hummm... Sim... A Nintendo é uma companhia de jogos Que eu tive muito do passado Percebe? Eu acho que se não fosse a Sony Nós ainda jogávamos por cartucho Não me admiro A Sony é que trouxe as evoluções tecnológicas Em termos de consoles e... E... Sejamos francos, é verdade Hummm... Eu acho que... Para a Nintendo se ingrar Devia fazer isso e outra coisa Devia... Hummm... Apostar mais nas third parties A Nintendo tem uma first party enorme Percebes? Mas... A third parties não existe E isso foi sempre O problema da Nintendo foi este Sempre... Nos tempos modernos Porque na altura da Super Nintendo Era avançador De... De Microsoft Mais ou menos dita Vamos falar a Sony Que vai ser uma... Uma plataforma... Pronto... Praticamente vocês estão mais idealizados É... Portugal praticamente é Sony Land Por assim dizer O que é que acharam da conferência da Sony O que é que vos abriu mais a vista Para mim... Pessoalmente foi o... Bloodborne Apenas... E também achei demasiado foco nos indies Mais do que... Deviam... Nós temos uma consola poderosa Nós temos um PC para indies mais Eu não estou a dizer... Que destoassem o indies um todo Mas... Fazer uma consola só de indies não Percebes? É essa a minha visão Agora que precisava de saber a vossa Alô? Sim... Sinceramente achei a conferência Um grande flop Principalmente porque gastaram o que? A maior? A falar dos indies? Não... Foi mais... Foi um... Foi um... Foi um... Foi uns 40 minutos Depois... Outra parte para falar da Sony TV? Sim... Uma pequena parte para falar da Nova Corpo Acho que não estou errado Não... Uma... Uma coisa muito mal que a Sony faz Nas suas conferências é... Nós somos tão abrangentes Mas nós temos o mesmo tempo que as outras Eles deviam dividir A E3 são dias não é um dia E a PS Vita lá fica A PS Vita... A PS Vita é uma... Uma consola muito poderosa Eu tenho uma Eu adoro a minha PS Vita Mas... Cá não tem um foco e uma imagem forte Percebes? Esse é o problema Não é que a consola não preste Antes que pelo contrário A consola é muito, muito mais avançada Que uma... Com uma 3DS Percebes? Só que só no Japão é que a consola vende E não vende aquilo Por não apostar no mercado E uma publicidade indistente Percebes? É esse o problema Eu tenho... Desculpa... Desculpem-te do Ruperto Surge-me agora uma pergunta Não sei se posso... Lá, claro No Japão Os animes e videojogos São mais feitos para crianças Para o público mais jovem ou os outros são mais adultos que é que vocês acham um depende depende um pouco da mentalidade das pessoas lá a mentalidade é que dita as coisas pode ser um adulto com uma mente super aberta mas pode ter uma criança com uma mente super fechada é muito à base isso aqui não é tanto a sony fez uma coisa muito gira a sony vocês não são do tempo né vocês não devem ser o tempo do mega drive mas no tempo da mega drive da super nintendo as consolas eram vistas para crianças percebe porque nas publicidades mostravam crianças a jogar o que é que a sony fez além de publicar e desenvolver jogos os mais jovens por assim dizer 15 18 anos ainda não chegamos já na fase adulta como recentível e final fantasy 7 apostou muito na publicidade e quem aparecia na publicidade das gás eram jovens e aí é que aí é que a sony conseguiu conquistar o mercado mais vasto claro que a nintendo como eu estou aqui a ler ainda foi mais longe começou a com a ui o que desculpa com a ui original como era muito imitivo de jogar transcendeu e idades por assim dizer percebes e tu por exemplo já vi as pessoas idosas mas por exemplo no e fit mas tem mais isso tem mais a ver com os jogos familiares sim a nintendo tem uma componente familiar sempre sempre tem por exemplo tu vais ver eu não vou mais longe tu vais ver uma caixa de neve e vais ver uma caixa de mega drive o que é que tu vês numa caixa de neve vejo uma criança com os pais todos à volta a jogar o sério o que é que tu vês numa caixa de mega drive ainda tem uma tu veja console e vejo tecnologia e raios e ultimate console e coisas assim percebes não tens aquele componente familiar tens é minha percebes essa imagem que eles querem transparecer e a nintendo sempre foi assim a nintendo como aquela senhora disse o trabalho na nintendo não é vender jogos é colocar sorridos em todos vocês que se liste as vossas carteiras naquela lendária conferência da nintendo a última que fizeram que fizeram que eu não estou em erro em 2009 com aquela com aquela senhora que eu não quero nem quero pensar nisso mas é assim tu tens razão a nintendo tem uma forte não cabe essa aí foi de sony essa a nintendo tem uma forte competente familiar e transcendeu idades em joga videojogos hoje em dia qualquer pessoa pode jogar videojogos e não é mal vista por isso e eu até conheço gente que médicos já já lhes aconselharam você compre-me-o e e em casa faça exercícios com efeito é estranho dizer isto mas é verdade mas em relação ao mercado de animos que é que tu achas o mercado de animos é mais para para adultos é mais para adultos não é eu acho que sim sabes porquê vou dizer por duas motivos os blu-rays são caros para caraças e não tens noção quanto é que é um blu-ray no japão não sei se sabes três episódios são tipo 50 euros não pára aí mas não sou mais a série o japonês o japão tem uma coisa que tira o japão vende pelo nome por exemplo aquilo aquilo é mais caro o feito sem nada é mais barato imagina né porquê aquilo é mais grande e até mais caro no dia que no dia que foi tirou sim eu sei só só os blu-rays serem caros não quer dizer que a audiência seja mais adulto assim mas tu também vejo o as séries um pouco um pouco se vejo um pouco da animo ser mais para adultos alguns pelos temas tem já tens um ano em criança é muito evidente é muito a base colecionáveis e essas coisas o ânimo adulto pode pode ser até que o nome que eu nem considerado o seno por um tipo de aparência não tem e também música isto bem do tempo de transmissão as televisões de lá e sim o 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 ambos mas voltando eu sei que há sempre desvios e é normal haver desvios numa conversa tipo mesa redonda, neste caso uma mesa virtual mas há uma coisa a apontar da Sony querem dizer para passarmos à Nintendo e consequentemente às outras plataformas eu vou fazer um PC só com cenas da Sony só com cenas da Sony? vais pôr uma placa gráfica da Sony? exatamente vou fazer o primeiro Sony PC eu acho que isso não vai ser possível há uma coisa muito gira no... há uma coisa muito gira no Japão no que toca a tecnologia vocês já devem saber esta eu não gosto de ouvir a minha voz faz favor tirem o reverb a tecnologia lá só vende nas marcas deles por isso é que a Microsoft é tão mal vista no Japão não sabiam dessa os japoneses são super xenófobos no que é fora do país deles eles viram-se não queremos nada a ver com ele não é... não é bem assim não é só em consolas por exemplo vais ver TVs Samsung lá não vende é coreana Sony vende é japonesa é japonesa Sharp vende é japonesa é japonesa percebe? é um mercado nacional sim, eles lá o que é nacional é bom eles são mesmo assim os japoneses já odeiam os coreanos não, os japoneses já odeiam em termos de marcas os japoneses já odeiam tudo o que é de fora eu sei, eu tenho gente no Japão já falámos disto e disse-me disse que é mesmo assim eles preferem dar mais dinheiro de... muita diferença mesmo por coisa que seja mesmo japonesa do que seja coreana ou americana percebes? eu sou mesmo assim eles desde... eles desde crianças eles são educados desta maneira por isso é que tudo nós vemos o anime e há pouco estavam a dizer se o anime era para crianças e o anime deles é uma forma de escapar a realidade rígida deles porque vocês não têm a noção que é mesmo no Japão viver não é como vocês veem nos animes nem pouco mais ou menos é disciplina muita disciplina mesmo muito trabalho mas o pior é quando as pessoas não conseguem distinguir o trabalho obrigado não conseguem distinguir o trabalho do lazer e aí entramos no nit percebe? ah bem aí teríamos pão-pamangas para falar daí que não foram apenas os buréis o facto de os buréis serem caros sejam condicionantes portanto nós vemos temáticas em anime e por exemplo crianças vergas sem despidas não parece seja muito o caso vão mais para adolescentes ou adultos normalmente nunca é adulto o anime para crianças são sempre a base colecionáveis e tipo Beyblades e coisas assim isso é mesmo para crianças e sabes mesmo que é mesmo para crianças os temas a linguagem já não tem uma coisa muito gira é anime para crianças por exemplo em Eurobank eu ouvi dois ou três episódios e note as falas mais pausadas do que a anime normal então não sei talvez seja para criança um pouco mais pausada assim mais até mesmo por exemplo sabes que um anime é mais virado para crianças por exemplo quando tu vês o karaoke e não vês furigana vocês sabem o que é furigana mais ou menos furigana é quando tu vês por exemplo os caracteres em iragana em kanji um adulto à partida sabe esses caracteres uma criança não sabe então tu tens mais ou menos a noção que vai ser uma faixa etária aqui os nove ou os quinze que essa é a faixa etária de um shonen normal os animes para crianças são sempre aqueles que têm um relógio no canto superior esquerdo não 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 porquê? porquê? eu estava ali aqui ok já vou voltar aqui ao que o André Leiton escreveu porque Tengen Topa Kuran Lagan tinha esse relógio ah e então essa teoria cai por terra minha cara amiga porque Tengen Topa Kuran Lagan é a coisa mais machia e adulta que eu vi e faz criar cabelos em qualquer é por isso é por isso que eles atiram galáxias já de serem tão machos sério atiram galáxias uns aos outros ah estou aqui a dizer card games nunca os consideram para crianças porque a minha experiência com card games até aos doze anos era dizer que as cartas que tinha as cartas e dizer que o Mewtwo no filme matava tudo mas puta mas isso é uma versão muito objetiva do que estás a dizer muitos por exemplo o Kami disse em Yugi o Five diz que aquilo tem um plot muito sinistro por trás porque aquilo tu invocavas as cartas não é e aquilo tinha a ver com uma com alguma coisa nuclear lá que ele aquilo tem uma subplot sim que ele está a dizer não não me distoando que seja para crianças que eu até acho que Five diz e seja um Yu-Gi-Oh mais adulto mesmo nós vemos mas plot em animos de cartas mas sim sim vais ver por exemplo o Yu-Gi-Oh GX é notas que é mais mais friendly ou até mesmo o Arc V que é agora o Yu-Gi-Oh que é como palhaços eu já disse há que me dar aquilo quando vocês chegarem a essa parte logo percebem sim nós vamos já falar de anime eu quero despach quero pôr as coisas tentar hoje ter um pouco coerente eu sei que não é fácil mas vou tentar se gritar lá no isabes card game story sim sou obrigado mas pronto daí que eu estar a dizer que a partida tu sabes tu sentes que o anime é por uma certa faixa etária daí que tu também tens filmes para crianças é normal e depois também tens séries para adultos exatamente é como tudo o anime é é como os videojogos é um meio muito abrangente e muito variado não pode ser visto apenas como desenho animado é mais do que isso é muito a temporada desta season não presta e onde é que tu colocas one piece naruto bleach onde é que tu colocas one piece naruto e bleach os shonans normais naruto não vou dizer não vou dizer no lixo porque isso seria muito bom porque ao menos era reciclado talvez máximo 15 anos não no japão é um pouco diferente as mentalidades pronto cá diria até 25 26 pronto diria mais até aí no japão talvez 15 talvez one piece já considero familiar já considero quase Disney lá deles uma coisa é certa aquilo é para dar milquinho pronto e bleach bleach não se ingrou no japão eu vou dizer por vários motivos é muito western não é western como como Jojo é um western muito antes 60 vemos pelas cores vemos pelas músicas vemos pelas almas temáticas pelas cidades pelos modos de vida por exemplo eu não vejo muito um japonês de jeans e Busa a dizer communication is not the way to talk uma coisa assim eu acho que bleach é mais trabalhado para nós e os japoneses não não acharam muita piada eu para mim acabava bleach no Soul Society e não falava mais gostava de ver um remake e depois viu alguma brasileira dizer não façam que vai ser uma desgraça pode haver espaço para as duas coisas pode haver espaço como foi Under X Hunter e tu também tenhas o Under X Hunter 2011 há quem prefira o antigo há quem prefira o novo há espaço para as duas coisas é normal mas não quer dizer que pronto o André Leitão escreveu uma coisa que é remake do D-Grey Man e do KTQ e dou um rim do D-Grey Man que estava do KTQ foi bom mas o estúdio tem de ser tem de ser mas devem dar cana família não conta como uma sequela não isso é muito mau estávamos na Sony não era e acabamos a falar de Animo do KTQ do KTQ nós podemos ir sabe-se lá até onde tem potencial no Man's Sky sim obrigado pelo nome acho que foi o Indy mais que mais achei diferente e inovador faz-me lembrar tipo um bocad pode ser que seja mas faz-me lembrar Minecraft no sentido em que tens tipo um mundo gigante mas não sabes o que é que vais ter lá para fazer uma mistura de Minecraft com o Sport talvez eu acho que eu acho que muita gente muita gente que que vê o videojogo não não como entretenimento ou ou como competição mas como arte gostou acho que é mais esse o público que eles querem videojogo como arte é possível e no Man's Sky é isso mesmo é tipo imagina uma grande pintura um grande quadro só por exemplo pessoas ligadas à arte é que sabem é que sabem mesmo identificar o que é que está lá bem o que é que está mal percebes é mais é mais esse o estilo relativamente aos outros indies é para ser mais do mesmo sinceramente não sei se vocês partilham mais outras opiniões passamos já a Nintendo Nintendo Master Race a Nintendo para mim foi a melhor das três porque trouxe inovação mesmo sendo coisas pronto há sempre Mario já sempre há sempre todos tools e essas coisas de Mario já sempre haverá sempre a Nintendo Zelda gostei da da componente do Open World Zelda foi uma coisa que eu sempre achei se fizesse um Zelda Open World seria melhor o mundo de Zelda é muito vasto eu acho que eu acho que vai ser bom o que mais o que mais me impressionou na Nintendo vocês nem fazem é o que é lançar uma nova 3DS não isso teria pano de famangas é o Splatoon o que vocês acharam desse The Squid Girl da Game sim saíram tantos fanarts coves coves tu não fazes ideia eu não estou eu não estou a entrar para tentáculos que é isso é que tu tu estás a tentar levar para tentáculos isto não é o MCE aqui hoje tens desligar um pouco do MCE com os tentáculos eu estou a dizer o jogo em termos de conceito em termos de arte voltamos aqui outra vez a mesma coisa eu achei que eles pegaram um pouco eu achei que eles pegaram um pouco o Sunset Overdrive é verdade eu tinha que dizer isto mas eles fizeram o Sunset Overdrive à moda Nintendo percebes? colorido com personagens divertidas não ser aquela coisa hardcore horror e a Nintendo não funciona e deram também uma coisa muito gira deram uma componente muito competitiva já a partida percebe? ok até já coisas competitivas num jogo de Nintendo impossível para o Pokémon ah sim também também tens o Smash Brothers já andam em turnéis e tivemos lá no MCE um turnê e alguém ganha uma Wii U Mini uma Wii Mini desculpa e mata coisa e mata analógicos é mata analógicos e faz blisters on me fingers não não posso não posso dizer que seja apenas humilde acho que acho que o Smash Brothers já é sinónimo de competitividade no Nintendo e acho que o Splatoon também vai provar isso como eles mostraram os conceitos de jogo como eles abordaram a Nintendo é muito má abordar as coisas por exemplo Pokémon RPG e eles não querem que seja um RPG à força toda porque não vai vender sendo assim preparam-se para os 36's no Scopes sim XXX Squid Girl Master Race ou uma coisa assim sei lá isso isso para oh Bruna essa frase agora saiu-te um bocadinho mal eu sei lá eu acho está-me tudo mal tipo o facto de teres metido XXX no início eu sei eu sei eu sei onde é que tu queres mas eu hoje eu hoje não vou para já não vou entrar por estes caminhos pelo menos aqui na parte dos videojogos a lenda do do cavalo branco oh pá cala-te com isso isso ainda me persegue mas pronto da Nintendo gostava de saber das vossas opiniões eu já disse mais ou menos as minhas assim por alto na N3 eu quero que a Nintendo lance uma portátil como deve ser mais outra mais outra portátil não não quero uma portátil como deve ser e quer partir uma portátil como deve ser define uma portátil como deve ser uma coisa que não estejas a lançar versões de dois em dois anos boa sorte com a Nintendo com a Nintendo esquece a Nintendo vende hardware a Nintendo vende hardware é o que vende mais por exemplo eles tem uma 3DS espetam um sticker do Pikachu olha a versão especial do Pikachu uau vai vender pode ser a CD2 não não isso para vender a Cellers jogavam lá versão especial Game Boy Color de K.O.N. acabou um story mesmo daí que não estejas para já a Nintendo está a vender 3DS agora vai ter infelizmente a New 3DS já vamos falar daqui a pouco e não não vai não vai lançar uma consola portátil não esperes garanto mais alguém tem uma algo a acrescentar aqui da Nintendo até mesmo por texto se quiserem assim passamos a Gamescom querem passar a Gamescom e agora lembrar o que é que aconteceu aí aí aconteceu eu ia também gostava de saber o que é que aconteceu o que aconteceu na Gamescom pessoal Google ajuda mostraram gameplay dos de alguns jogos que mostraram vídeos e os Ne3 pronto pronto o Google ajuda está aí deixa ver o que é que está aí que 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 te faça oh bicho ora bem o que não foi mostrado 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 mostraram a Bayonetta 1 e 2 não é não já mostraram mais gameplay deste jogo normalmente foi mais para expandir uma e 3 um que eu acho mesmo assim foi a convenção teve mais gente o Elen o Elen também está muito bom o Elen não é só gráficos que vende atenção sim sim mas em questões de gameplay pelo que eles mostraram o Farming Simulator é 15 é capaz de ser muito bom e o Fruit Ninja Kinect 2 é ótimo também God Simulator então tem tem oh sim sinceramente hipa Xbox One já a console já está salva não não o jogo está aqui que salvou o jogo que salvou o evento está aí no chat mas isso não é não é Tokyo Game Show by the way vejam vejam o erro está escrito project project não eu temos da Gamescom eu eu acho mais uma extensão do que foi E3 mas é tipo E3 dos pobres aqui para a Europa isso é que também vem tanta gente há uma oportunidade de jogar alguns jogos algumas entrevistas com algumas algumas pessoas por exemplo com foi o Idiobaba que teve lá que é o o produtor da série Tales que teve lá que teve fazer propaganda dos seus joguinhos e tal assim mais tivesse Heroes of the Storm mas isso é só para o PC também podemos falar de PC claro é essa PC eu já considero PC equiparável das consolas Bruna o Bruno adora remakes mas aquele é recente o remake do Last of Us escuta falando de remakes é assim eu vou eu vou dar dois exemplos eu fiquei super entusiasmado com o remake de Shannon Saga em princípio vai ser uma realidade depois eu fiquei super full com o remake de Last of Us e porquê? perguntam vocês e porquê? ok não perguntam e porquê? ok Shannon Saga é um jogo que tem mais de 10 anos percebem? e muita gente não jogou aqui na Europa quem não importou só jogou o segundo e o segundo é o pior de todos ficou com uma ideia muito má do jogo o Last of Us é um jogo que tem menos de 2 anos porque é que vão lançar um jogo com menos de 2 anos só por uma desculpa de uma PS4 e mais esta é a parte que me irrita mais fazem de um jogo um lançamento como fosse um jogo novo com um bundle 1.012 cabos e é isso é que eu estou a achar muito das consolas de agora e eu sei que isto acontece em todos os ciclos de consolas temos sempre ports de jogos por exemplo daqui estamos na oitava geração a sétima geração como como foi o God of War o God of War sem papel PS4 é tudo sobre o dinheiro é tudo sobre o dinheiro é tudo eu não sei fatiga destes sons off mas acho que vou patentá-los mas já estão por exemplo vamos lançar o remake do daquele daquele jogo da Ellen Page agora estão me a esquecer o nome ah o Beyond Two Souls sim o jogo não tem um ano não ia fazer um filme o que que era o jogo é um filme que não jogas isso foi isso foi o Evely Sword que já saiu o filme percebes aí está a grande defensa de remakes por exemplo se fizessem o remake o primeiro Metal Gear o Twin Snakes eu adorava como é que eu vou fazer um remake o que é que há Bruno ele já havia um projeto para fazer isso havia um projeto não é eu não estou a dizer do primeiro Metal Gear Metal Gear Solid Playstation 1 saiu para Game 2 sim eu estou a falar desse ninguém falou do Fable Anniversary Fable é a coisa que não me aquece mas se quiseres falar falavam Fable Aquece mas se não for o Fable Cane Me Chara como é que fazes a remake a tecnologia não me amou muito nestes 6 meses é assim tu podes ter o mesmo jogo uma consola mais avançada mas é o mesmo jogo é a mesma experiência que tu tiveste uns meses atrás percebes o que é que eles anunciam para vender para vender e vende e vai vender e este rumo que as consolas estão a tomar só vais ter praticamente jogos em 2015 mas este ano é muito à base de remakes se bem que o Halo tem um valor inquestionável tu tens quantos jogos acho que tens quatro ou cinco não é? se não estou em erro ajudem-me aqui 3,4,5,6 6 ou 7 6 jogos ao preço do e um jogo está lá tu jogaste com uma tecnologia muito básica numa consola que usavas Magia Force 3 percebes aí está a grande diferença para fazer um remake tem que ser tem que ser uma coisa mais antiga uma coisa marcante não estou a dizer que Last of Us não seja marcante mas é uma coisa muito recente e depois como eles fizeram propaganda e consola com o bundle fizeram mais eu arrisco-me a dizer isto e prepara-te aí o som jovem eles fizeram mais propaganda no jogo PS4 do que fizeram no jogo que aconteceu para o PS3 arrisco-me a dizer isto e acho que é verdade o Pokémon o Pokémon é assim Pokémon Remake Pokémon vende-se sempre não importa que seja a forma que tenha e Pokémon tem sempre aquela coisa aquele sentimento de nostalgia percebe? continua a dizer o Origins foi a melhor coisa que podiam ter feito Pokémon sim mas é que o Origins foi feito com a pressão de Pokémon que tu jogaste não é a pressão de Pokémon que tu viste na televisão e tínhamos um treinador decente mas alguém tem mais alguma coisa por Remakes teram que sentar esta é a minha versão não quer dizer que seja a vossa vocês podem ter outra por exemplo pode ser que não jogaram um Last of Us não é? um Pikachu a gente que está super contente olha pode chegar agora não é? um Pikachu vai ganhar um Onyx é eu Remakes para mim só se tiver uns anos valentes ou por exemplo fosse uma experiência que eu tive na minha juventude ou uma experiência que passou ao lado de muita gente por exemplo eu adorava um remake de Shining Force 2 foi o primeiro RPG que eles ganham vida o remake Final Fantasy 7 olha eu esta aqui eu não consigo perceber eles querem um jogo de venda não é? correto? pronto não respondeste mas eu vou correto correto ou seja a principal a principal preocupação de uma companhia é vender e então porquê que não fazem o remake? eu não consigo compreender isto Kingdom Hearts 3 is that you? ah é verdade esquecemos dessa parte na na E3 da Sony é verdade Kingdom Hearts 3 e Final Fantasy 15 former Final Fantasy versus 13 Final Fantasy foram os pontos altos da Sony e depois vais ter um remake e depois vais ter os remakes para a para usar para a PlayStation se bem que os jogos já tinham uns aninhos não eu agora por acaso agora tu lançaste uma coisa de um Final Fantasy tão bom queres-te diga porque é que o Final Fantasy 7 foi tão bom? eu sei feirado não não é o Zé Pirocas não é assim o Final Fantasy 7 nasceu pronto vai foi saiu numa altura em que foi uma grande novidade o que é que tu jogavas na altura? nem te lembra? não é no 1997 eu tinha 4 anos nessa altura pronto mas vá jogávamos jogávamos Sonic jogávamos essas coisas coisas sem história praticamente coisas imediatas Sonic Best Story então brinca Jockey vá mas pronto vá e depois um jogo que tinha uma história e tinha personagens desenvolvidas tipo um filme ou seja Final Fantasy 7 foi visto quase como um filme interativo na altura eu lembro-me disso com aquele CGI maravilhoso naquela altura escuta eu não estou a brincar naquela altura cai-nos o queixo com aquilo é aquele 3D aquele 3D que o Playstation 1 quase que esfumava para produzir não 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 eu acho que o jogo que explodrou mais a PS1 sabes qual é que foi? e por aqui vai aparecer Chrono Trigger não 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 ou então o Gran Turismo 2 foi os jogos que eu acho que mais esforçaram PS1 é mesmo verdade o que diz o Bruno é mesmo um fóssil sou ou sou mas não enquanto é uma ruga em mim me garanto de tal forma que o Final Fantasy 7 também nasceu numa altura tu vias os jogos os jogos pronto não era aquela coisa desenvolvida e na altura tu não tinhas internet e como é que tu te batias o jogo Gran de Montes não 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 batias o jogo como nós estamos a falar não tínhamos internet é juntavas um grupo de amigos e nós nós falávamos das nossas pensas com o jogo e tal o que é que tu achavas porque se muito falavas por telefone e por telefone pagado eram tempos diferentes mentalidades completamente diferentes vocês nem imaginam Good Time sim acho que sim eu acho que o que fez o Final Fantasy 7 tão bom foi a comunidade em si as memórias que nós tivemos de jogar não foi que o jogo fosse grande coisa que o jogo não é grande coisa e o facto da comunidade se ter espumado toda à procura de um revive spell eu fui parte dessa comunidade infelizmente eu fui parte dessa comunidade eu tentei ressuscitar a porra da Eri e mais tarde o Zack ainda mesmo desparrela era a base de um action replay mas pronto o Bruno na altura era noob e acho que esse noob até deu aquele sabor a Final Fantasy 7 percebes na altura nós só tínhamos revistas então eu lembro de comprar uma revista que era super jogos que era tipo uma coisinha mesmo breve e tinha lá como fazia o chocob dourado e eu fiquei feliz da vida com aquilo eu não tinha internet percebes eu acho que eu acho que se Final Fantasy 7 fosse lançado na altura que tu tivesse internet não tinha o mesmo impacto no mesmo tipo Bruno nessa altura também caçava o mamute nessa altura também tinham que caçar mamute e defender-se dos tigres dentes de sabre talvez talvez mas daí que gente assim pronto da minha geração não é acho que o Final Fantasy 7 mais mais nesses mais deprangente nesse estilo porque não é agora vem analisando o jogo não é nada de mais nós temos histórias muito mais complexas nós temos personagens muito melhores nós temos traduções muito melhores e aqui aqui é um ponto muito alto Final Fantasy 7 teve uma tradução muito má eu acredito que ela foda como um tigre não isso é o Tales of Fantasy por fãs agora agora vou ser gozado e tal escuta eu lembro-me disso eu lembro-me de ligar a Dreamcast para ir à internet foi a primeira experiência com a internet que eu tive ok exatamente se era música para te fazer ouvir respondendo à tua pergunta eu acho que o Final Fantasy 7 por isso mais é que vendeu e teve o impacto que teve tu vais ver hoje em dia o jogo está muito o jogo envelheceu muito mal tu vais ver um Street Fighter 2 não é e vais ver o Final Fantasy 7 qual é a partida tem muito mais suportivo para te jogar certamente será o Street Fighter 2 não achas se tu souber jogar o jogo não envelhece o jogo não envelhece Street Fighter 2 eu envelheço o Street Fighter 2 é que não é mesmo assim tu jogas qualquer pessoa podes ganhar um Street Fighter 2 o Final Fantasy 7 precisas ter muito estômago para jogar hoje em dia os nex são egos é muito muito lento o sistema de luta é giro aquele o sistema não é de luta a mecânica por assim dizer é muito rudimentar tu consegues ser God se meteres um fixe com um Final Attack não morres percebes eu acho que é preciso ter muitos estômago para jogar um Final Fantasy 7 daí que o jogo só teve aquele tempo a Square é que anda sempre pimba 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 com o Final Fantasy 7 e os fãs conquistaram muito e têm muitas lembranças do jogo querem sempre o remake e assim o jogo nunca irá morrer percebe? o Bruno adora Final Fantasy 13 by the way joguei não adora mas pronto também tem algumas teses mas isso será por outra vez se não não saímos daqui é mentira ele já me disse no privado que era Final Fantasy 7 13 mentira o 7 é um jogo que eu respeito e sem dúvida é um jogo de posso dizer que foi o jogo da minha vida porque praticamente foi o jogo que me vou a gostar mesmo de RPGs e que me fez hoje o jogador de hoje em dia porque eu antes chegava a jogos não era para ser professionista Final Fantasy 7 foi o primeiro jogo que eu fiz tudo o que havia para fazer e desde aí não parei e depois o Bruno jogou Tales of e nunca mais se calou com a série é é cheguei Tales of Vesperia The Games Con não querem dizer mais nada o Games Con tudo dito então agora vamos passar a Tokyo Game Show que para mim foi a melhor e porquê foi a melhor porque mostrou os jogos que eu queria ver e acima dos jogos que eu queria ver mostrou algumas novidades e não só mostrou o gameplay isso é que é importante e outra coisa conseguiu surpreender outra coisa que não conseguiram fazer as outras duas eu estava à espera do remake do versus desculpem do Type 0 ser um Final Fantasy Type 0 mas com os filtros como foi eu já joguei sim eu sei que tu já joguei eu mas assim que eu vejo o vídeo meu isto está lento caraças eu estava a espera que isto fosse uma ceninha com sei lá um um facelift não o jogo é feio de raiz e agora cheguei-o à frente e disse isto é um remake sério assim é que se faz um remake existe uma teoria por causa disso eles já falaram isso por causa que a tradução tinha sido acabada no dia antes não eles disseram que já estavam com a tradução e teve de ser sabes porquê eles não iam lançar uma coisa tão tão desenvolvida partindo dali percebes teve de ser já de trás lá que foi muita coincidência foi ou então usarem isto pode estar encoberto a tradução para fazer um ai para o jogo nós ainda estamos aqui não eles tinham eles tinham dito que iam lançar para o OS mas nunca mais anunciavam nada então espera lá falta o o o o que é que tu achas desse jogo vai que eu não estou a ver o que é ah já sei espera espera é o supostamente o Valkyrie Profile 3 ah sim esqueci-me de de dizer na Gamescom que a melhor coisa que mostraram foi o Silent Hill e para a primeira vez tivemos um trailer muito diferente nós temos tivemos um trailer que nós Playable Teaser Exatamente um trailer um teaser que nós pudéssemos jogar nós tivéssemos nós tivéssemos como comunidade que o foi um demo pronto não é bem não é não é bem aquilo que é chegar foi o jogo só era possível se tu juntaste uma comunidade de pessoas de várias nacionalidades e a única maneira que tu passavas aquele jogo ou se não eras uma pessoa super culta porque aquilo tinha várias línguas aquela coisa e o Kojima disse eu só estava à espera que a solução fosse mostrada uma uma semana depois umas horas foi uma coisa incrível ficou super admirado todos ficámos super admirados como por exemplo vimos o o protagonista de Dead Walking o Kojima à frente de um Silent Hill para mim Kojima é Kojima Master God todos os jogos que ele pega ele consegue fazer obras de arte naquilo talvez sim foi o ponto mais alto na Gamespan agora voltando de novo à Tokyo Game Show para mim o ponto mais alto foi os Final Fantasy acho que vai ser mesmo o Final Fantasy da era moderna agora ou esses Final Fantasy têm sucesso ou a capa Final Fantasy como nós conhecemos vai ter auto battle vai ter auto battle não eu acho que mais vai ser vai ser uma versão diferente do Type 0 meu menos disseram só o que eu acho mal é aquela coisa do Dodge percebes Dodge é bom mas abusado não quando jogares Type 0 tu logo vais ver o que é que é um Dodge abusado eu sei eu joguei o demo eu não gosto de aposir eu sou um sumax mas pronto isso eu gostei tens que sacrificar um personagem se o Final Fantasy 15 não for um acesso vão ver os japoneses lançar tudo para o PC um pequena um pequena a parte saiu há como é que é aquilo ok eu só vejo mais logo ok vamos ver os japoneses é sim eu estou eu estou a achar uma tendência aos japoneses abraçarem o mercado PC não não destoando que o Final Fantasy 15 também saia para PC eu acho que o Final Fantasy 13 vai ser uma experiência de vendas percebes para ver se se a marca Final Fantasy ainda vende no PC facto é que nós vamos ver a Steam as pre-orders Final Fantasy 13 está na tabela está em primeiro lugar na tabela das pre-orders primeiro por ser um Final Fantasy acho que toda a gente tem um pouco de curiosidade de experimentar pelo bom e pelo mal e pelo preço 9 eritos bem bom tem killer de Gaben é mesmo um vizinário ele pegou ele pegou no mercado morto no mercado estava morto e revitalizou de uma tal maneira que concorre com consolas eu tenho que tirar o chapéu ao homem tipo Sofidora pode falar Bruno pode falar relativamente a outros anúncios tivemos o mais gameplay do Bloodborne que eu acho que vai ser o Grand Cellar PS4 tivemos a mim a grande surpresa foi o Resident Evil Revelations 2 uma coisa que eu acho mal sim 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 uma coisa que eu acho mal é o Resident Evil como nós conhecemos o clássico passar pelo Revelations e o numerado para parte da ação eu acho que isso seria exatamente o contrário eu acho que o Revelation ser a pressão mais a ação e o numerado com enigmas com um pace mais lento com mais sustos essas coisas eu gostei muito do que vi do Revelation 2 foi piscar uma mecânica do Resident Evil 0 jogas com duas pessoas e podes trocar o ambiente está bom está escuro está como se é no Resident Evil no meio de uma cidade só acho mal os monstros continuam a ser grandes bolas de car percebes eu acho isso ainda vale então querias que eu tenha quem é o Tofu Tofu já foi do Resident Evil e também quem é nessas parreiras essa aí no Arkuma o que eu estava a dizer assim os inimigos deviam ser não digo zombies mas por exemplo devíamos estar devíamos estar em África antes de dar conta criancinhas negras a morar a fome tens razão não não estou a dizer isso mas muitos mais convicentes do que bolas de carne percebes mas por exemplo nós nos primeiros reis antigos tivemos os hunters que era uma espécie de um sapo deixava a pieta isso complementava os zombies um bocado tivemos uma serpente gigante essas coisas assim bolas de carne são capitães a dizer Mayday 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 como foi o primeiro revelaixo eu acho que vai ser um Resident Evil muito interessante para já for buscar uma personagem que nunca a gente gosta e muito se esqueça que é Clare Redfield diz não isso é a filha dele estou a falar da principal que é Clare Redfield muito esquecida desde o Code Verónica que nós vimos e acho que vai ser interessante mais jogos gostei de ver como já disse há pouco o Mighty No.9 é o Mega Man é mesmo quer queira quer não eles dizem que não é Mega Man mas o Mega Man é tudo o que é tu tocas num pico e morres mais Mega Man do que isto não é gostei de ver a pressão nunca tinha noção do PC ou consola de nova geração vai ser muito diferente porque ao invés de correr a 30 frames por um jogo a 60 e ter uma resolução maior eu acho num jogo de Mega Man isso é muito importante porque tem mil e uma coisas a acontecer e a fluidez é tudo e só não gosto do dash acho muito muito aquela coisa do assimilar os inimigos tipo das dois tiros faz um dash lá vai o inimigo percebe? acho isso um pouco mal e pode ser muito abusado eu acho que devia ter um pouco de contenção eles têm só podias ter um pouco a contenção que eles tinham planeado no conceito original supostamente era quando tu fazias isso absorvias ganhavas uma habilidade do inimigo sim mas isso são os bosses sim mas acho que isso também ia funcionar para os inimigos normais dá um certo dinamismo para dar clear aos levels mais rápidos vai ser um excelente à comunidade de speedrunners engraçado vais ter um modo competitivo de não sei se sabias eu acho que eu acho que vai ser o jogo vai ser uma grande chapada a casa enquanto nós queremos o Mega Man e não faz nós vamos comprar no outro lado é mesmo naquela vai ser uma daquelas mesmo chapadas vai vender para carácter vocês vão ver está tudo à espera do jogo uma grande paciência foi dos projetos Kickstarter eu acho que foi o projeto que deu o nome ao Kickstarter que eu praticamente não conhecia e só começámos a conhecer o Kickstarter pelo Mighty Number nine pelo menos da minha parte de mais jogos claro já disse certo project Phoenix Phoenix ah sim já tinha posto isso no grupo uma vez project Phoenix diz-me o que é acontecer o project Phoenix agora não estou a refazer project Phoenix o que é é o que é o que é o que é o que é o diabo etc etc o conceito é interessante mas já foi não é então já foi sim já já estou a ver já estou a ver é descendo está lá ok já vi mas pronto mas abranger mais o Kickstarter e passar o Kickstarter para por exemplo sites de vídeos jogos e coisas assim eu comecei mais a ver o Kickstarter foi que o Mighty Number Name e também pela aquela coisa da chiquetada da Capcom que matou o Mega Man e agora vamos ter um vamos ter o que é Mega Man embora eu fira eu fira a Saga X a minha favorita mas mas sim é o é o da nova geração até mesmo o design é mesmo com as linhas de agora e já já estão a tentar passar aquilo para para desenho animado e essa coisa assim tentar fazer um fazer mídia sim a 3D infelizmente eu testo essa animação do que eu estou habituado a ver a 3D porque não fica lá muito bom então passa lá a cara do Mourinho ao Bruno que é para ele apanhar um câncer do do Mourinho ele sabe do que eu estou a falar a tem um oi eu sei o o o o o o o r eu sei eu conheço essas coisas todas mas da minha parte eu só eu só comecei mais a ver o que era o Kickstart e acompanhar um Kickstarter a sério como o o o vocês têm Estás a falar? Interessante, está aqui um... Sim, 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 sim... Meu Deus, o que é que esperar? Prepara os teus olhos, Bruno. Isto é uma coisa que... Doze frames é muito... É sim, isto é demasiado gráfico, então... Precisas de um PC super rápido para ver isto. Sim, sim. Não dá... Isto é... É sério? Pronto. Sei lá... Porque o Mourinho anda Special Ones. Pau, desde quando é que o Mourinho é o Song Goan, pá? Cadê lá este? Cadê lá este? E depois cometem aqui umas... Uma sugestão? Não. Bom, aquilo a joy disto. Cá amiga, que é Tony. Eu acho que em cada frame era uma... Era uma... Uma crítica de cura. Cada frame. Mas... Mas pronto. De... Mais coisas da Talk Game Show. Tales of Styria, pronto. Tem que dizer, não é? Vocês não acham piada nenhuma? É assim... Este Tales, para mim, tem... Tem duas vertentes. Ou vai ser muito bom ou vai ser muito mal. Ou vai ser... Tchau. Tchau.